Amém. A gente vai cantar mais um cântico com o Raul no final da nossa reflexão aqui. E como a gente quer ser bastante intenso, eu queria que a gente arrumasse umas cadeirinhas aqui. E quero convidar o João. Vem cá, João. O João vai estar aqui como representante lá da paróquia de Floripa. Rapaz, eu não estou chamando aqui um João. Eu estou chamando aqui o João. Amém? E queria... Não, senta aqui mesmo. É porque ele segue a Bíblia, que fala que quando alguém te chamar, não prefira os primeiros lugares. Então ele vai deixando que a gente vai chamando ele para... Então nós temos vários irmãos e irmãs aqui de vários lugares. E queria mencionar aqui o Clisman e o Arthur, que estão lá vindo lá da Arena Church, lá de Taguatinga. Uma honra, um privilégio. O Arthur é filho de casa lá, irmão dos meus meninos aí, desde que eles eram petis mesmo, lá de Uberlândia. Queria aproveitar que a gente está aqui celebrando. A Neta Ayada está toda aí. João, Pedro, Valentina. Essa semana estão chegando todos os outros. O Henrique já está aí também. A Sara chegou lá de... de Barcelos. Um esforço gigante para a gente ter toda a família reunida aí. Graças a Deus. A gente quer dar esse testemunho, né? Do privilégio de ser família. Eu queria também chamar o Renan para estar aqui com a gente. Senta aí, Renan. É. E... Então, assim, um privilégio. A gente tem os irmãos lá de Florianópolis. O João hoje... ele se assenta com a gente lá no Conselho do Ministério. E... representando a congregação lá de Florianópolis. Como a gente está no momento da conferência, eu creio que vale até um testemunho para a congregação aqui de Alfa. Resumidamente, para todo mundo entender o que é a cultura do Ministério do Estado da Terra. O Ministério do Estado da Terra não é uma instituição, não é uma denominação. Então, o nosso trabalho com o Conto Ministério é oferecer uma plataforma relacional. e sobre essa plataforma relacional há uma relação de igrejas que se aliançaram. Então, o Ministério do Estado da Terra é uma aliança entre igrejas, igrejas, congregações, sobre uma plataforma de fé. Então, o Ministério do Estado da Terra não tem uma proposta de governo em gerência ou controle. Mas, a gente oferece uma referência. E, sobre essa referência, cada um edifica aquilo que é a sua característica. Então, se você for lá na congregação de Florianópolis, que foi gerada a partir dessa congregação aqui, você vai perceber características, muitas vezes, até distintas na própria congregação. E eu faço empenho de tê-los aqui porque eles são um testemunho à frente daquilo que nós fomos chamados para ser com o Conto Igreja. Então, apesar de serem mais jovens, como filhos dessa congregação, eles têm autoridade para nos movimentar para além de nós mesmos e nos levar a lugares, a percepções e a culturas que, às vezes, a gente não estaria. Então, nós não estamos aqui para controlar essa congregação gerada a partir, por isso que esse testemunho aqui hoje, no momento de festa, bem a proposta da conferência, a gente não controla os filhos. A gente oferece para os filhos um ambiente saudável de referências que sejam memórias inapagáveis de identidade e propósito. Então, o que a gente tem que construir em casa? Um memorial de natureza, identidade e propósito, e não de metodologia. Metodologias, por mais bem-sucedidas que são, podem se tornar lembranças que vão comprometer as memórias. Vou falar devagar porque, às vezes, você não escutou. Metodologias, estruturas, formas, resultados, são passageiros, são provisórios. Senão, nós tínhamos que embalsamar toda a placenta que nasce junto com a criança, só porque um dia ela foi útil. nada é mais útil na formação de uma criança do que uma placenta. E descartável no momento do parto. No exato momento do parto, descarte. A coisa mais importante e essencial na formação da criança. Olha o Deus ensinando para nós. Como é que uma coisa tão essencial, tão vital, se torna lixo no momento seguinte e a melhor utilidade que você pode dar para a placenta é misturar ela com alguma coisa e transformar ela em adubo? Glória a Deus, amados. Então, Deus, o tempo todo está falando conosco de que as formas, os métodos e as estruturas são o quê? Provisórios. Que o essencial é a identidade, a natureza e o propósito. Amém? Para que a gente não sobrecarregue os filhos com lembranças. Você vai ter de pessoa as lembranças. Ora agradáveis e ora desagradáveis. E quer que eu te diga uma coisa? Lembranças quase que invariavelmente na contabilidade do nosso Winchester, lembranças são quase que invariavelmente mais desagradáveis do que agradáveis. porque você se fixa nos seus prejuízos. É aquilo que te prejudicou. É aquilo que te fez sofrer. É onde você se sentiu lesado. Não, você não tem a memória do que te fez se esforçar. Você tem a lembrança de não ter sido devidamente reconhecido. Vou repetir. Você não tem a memória do que te levou a se esforçar. Mas, com certeza, você tem a lembrança de não ter sido devidamente reconhecido. Você sabe do que o capeta vive? Alguém sabe, não? De lembrança. Sabe do que o satanás é feito? O satanás é todo feito de lembrança. No dia em que ele acha que ele fez o melhor para Deus e não foi devidamente reconhecido. E você acha que está pouco? Isso arrastou 30% do céu. Isso tem a capacidade de um dano, 30% de dano do celestial. Vamos ver o que sobrou para nós. Jeremias foi trabalhando suas lembranças, suas lembranças, e quanto mais ele trabalhava suas lembranças, mais deprimido ele ficava. Até que ele falou, o que eu vou fazer? Vou trazer a memória. Memória é a certeza de quem nós somos, a substância da qual nós somos feitos, e o propósito que Deus colocou para a nossa vida. Identidade, natureza e propósito. Isso é memória. Então, nós temos que criar dentro da nossa casa o quê? Um banco de memórias, para que consiga resistir a todas as lembranças que o mundo vai querer imprimir na sua família. Amém? Então, nós estamos aqui para trazer a memória. Eu quero só puxar um assunto aqui, depois a gente vai conversar, se você fica à vontade. É Hebreus capítulo 12. Lá em Hebreus 12, diz assim, Abra lá em Hebreus 12. No fimzinho. Diz assim, verso 26. Quando Deus falou naquela ocasião, Sua voz fez a terra tremer. Mas agora, Ele promete. Olha a promessa que Deus está fazendo para você, para mim, no dia de hoje. Deus está prometendo para você. Mais uma vez, eu vou abalar a terra e também os céus. E isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Às vezes você está achando que é o capeta, seus inimigos. Às vezes você está achando que o seu maior desafio na vida, você está achando que o seu maior desafio na vida são os seus problemas, seus inimigos, seus adversários, suas dificuldades, suas limitações. Mas eu vou te falar para você qual é o nosso maior desafio na vida. É um pai que, sendo todo poderoso, mas ao mesmo tempo todo amoroso, insiste em abalar nossa existência. Para que você não coloque o seu coração nas coisas que podem ser abaladas. Mas você vive uma vida numa referência inabalável. Lembranças são lembranças de coisas abaláveis. Memórias são certeza daquilo que é inabalável. Você não vai conseguir enfrentar lembranças ruins com lembranças boas. Mas você vai conseguir lidar com lembranças ruins ou boas com memórias. Se você não tiver memória, nenhuma lembrança pode te salvar. Porque você ainda está confiando em coisas que é abaláveis. E sabe quem vai abalar tudo na nossa vida? Tudo na nossa vida. Nosso pai. Sabe quem vai garantir o seu próximo e pior problema? Deus. Ainda que para isso ele tenha que convocar quem? O diabo. Nem que Deus tenha que convocar o diabo em pessoa. Ele não vai deixar você confiando em coisas o que é abaláveis. Porque senão as pessoas não aguentam. Seus filhos não aguentam ter que tomar conta de uma herança que já nasceu abalável. Não deixe para a sua família, pelo amor de Deus, não deixe para a sua família um patrimônio, uma herança, um legado daquilo que pode ser o quê? abalado. Porque senão você gerou um doente. Não tem um terapeuta, não tem um médico, não tem um ser humano no planeta que vai dar conta de lidar com uma pessoa que ficou com a culpa, porque isso não é responsabilidade. Receber na mão a obrigação de manter de pé uma coisa que foi feita para ser abalada, isso não é responsabilidade, porque às vezes você está achando que você está entregando uma responsabilidade para o seu filho. Não, cuidar de uma coisa que não é inabalável é uma culpa. Só é responsabilidade cuidar de uma coisa inabalável. Porque se ele não estiver ocupado com uma coisa inabalável, se ele não estiver ocupado na manutenção dos valores, não vai ser de coisas que ele vai aprender a responsabilidade. Responsabilidade você só aprende com pessoas, com valores, com compromisso. Responsabilidade você aprende com amor, paciência, isto forma uma pessoa responsável. Mas organização, planejamento, metodologia, resultado, não forma uma pessoa responsável, forma uma pessoa cheia de direito, obrigação, e culpa, e demente. Louco! Porque essa sabedoria é louca! É loucura para Deus! vai enterrar ele nas suas ansiedades, porque ele vai tentar salvar o que não tem salvação! O que foi feito para ser mudado! Alguém está entendendo isso aqui? Pelo amor de Deus! porque as coisas abaláveis serão o que? Abaladas! Concluindo, não peça para Deus abençoar o que foi mal começado! Porque o que foi mal começado Deus vai o que? Destruir! abalar! Agora peça para Deus abençoar para você começar bem! Então Deus não abençoa o que foi mal começado, mas te abençoa para você começar bem! E pode ser com o mesmo tijolo! porque nunca foi a estrutura só foi o propósito ninguém aqui casou com a mulher errada ninguém aqui casou com o marido errado porque para quem ama não existe mulher errada para quem ama não existe marido errado agora talvez você até casou com a pessoa certa pelo motivo errada e não tem jeito a mais não tem jeito glória a Deus irmão então o que a gente faz a gente enterra aquele negócio e começa outro às vezes até com a mesma pessoa e com certeza Deus até quer que seja mas se não tiver jeito de ser vai enterrar simples assim por isso que é preferível às vezes uma viu vez do que uma separação mal feita glória a Deus abomina o divórcio mas não tem problema nenhum com a viu vez então não tem fio de Deus divorciado tem fio de Deus do que viúvo morreu está morto agora a gente vai ver a ressurreição dos mortos glória a Deus né mano aleluia então amém congregação lá de floripa zero peso zero obrigação fala aí João o que está no coração nessa perspectiva quantas vezes né João Renan a gente lá assim achando que o trem às vezes não estava né então muito bom receber vocês aqui eu queria só começar esse assunto aí porque vocês são encarnação viva disso então na autoridade que Deus deu aí amém bom dia irmãos privilégio viu tava cheguei aqui um pouquinho atrasado e a gente chegou já tava rolando louvor aqui né a gente veio aqui pra frente vimos essa dança essa alegria maravilhosa e é muito bom isso assim isso né desde a primeira vez que eu vim aqui conheci o Renan o Ivan o Hugo pode ajudar uma coisa aqui pode é família e na família a gente tem que trabalhar os conceitos até porque dentro daquilo que a gente tá ensinando um filho de Deus quando tá no propósito ele pode ter chegado mais tarde mas não atrasado só chega atrasado quem tava desviado do caminho mas quem tá cumprindo o caminho às vezes tem que fazer uma trajetória mais longa cumprindo o propósito então é bom a gente entender que às vezes um filho de Deus vai chegar tarde mas não deixa ele pensar que ele chegou atrasado porque o atrasado é a culpa da nossa expectativa o tarde é o cumprimento da responsabilidade então como o João tava no cumprimento da responsabilidade ele chegou mais tarde da nossa expectativa mas não chegou atrasado glória a Deus porque às vezes você vai achar que Deus chegou atrasado mas ele nunca chegou atrasado ele só chegou um pouquinho mais tarde porque a pontualidade não é chegar na hora é saber esperar o tempo certo então a nossa obrigação é chegar na hora que foi marcada preparado pra esperar o tempo certo glória a Deus aleluia então nós estamos preparados pra você chegar mais tarde amém e assim é um privilégio mesmo a gente poder estar aqui chegar mais tarde embora embora eu tenha chegado mais tarde eu tava sentindo que isso aqui ia acontecer aí o Renan me ligou hoje cedo e eu achei que ele ia me avisar ó nós vamos compartilhar junto ali eu achei que era isso a ligação porque eu tava esperando que isso ia acontecer e aí não era que bom vou ficar mais tranquilo mas aí cheguei aqui fui surpreendido mas a gente tava o Paulo tava falando aqui daquilo que é abalável e aquilo que é inabalável e antes a gente tava com os nossos irmãos ingleses falando de um milagre e eu tava com uma palavra no meu coração que eu tava meditando e ela me encaixou encaixou muito bem nisso que Deus tá conduzindo aqui nesse momento e eu queria ler um texto curto que tá em Marcos 6 a partir do versículo 7 que Jesus tá enviando os discípulos e ele fala assim lá em Marcos 6 no capítulo 6 versículo 7 chamando os doze para junto de si enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos essas foram as suas instruções não levem nada pelo caminho a não ser um bordão um cajado não levem pão nem saco de viagem nem dinheiro em seus cintos calça em sandálias mas não levem túnica extra sempre que entrarem numa casa fiquem ali até partirem e se algum povoado não os receber nem os ouvir sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse expulsavam muitos demônios ungiam muitos doentes com óleo e os curavam até aqui eu acho que Deus quando quando Jesus envia os discípulos ele não queria que quando a gente fala de milagre às vezes a gente a nossa expectativa é porque a gente está atendendo aquele chamado de Cristo para a nossa vida ele vai resolver as coisas de forma miraculosa então a gente não vai levar comida mas Deus vai enviar uma comida do céu o maná a gente cria expectativas que ele vai resolver as coisas de forma miraculosa e a gente acha que isso é um milagre mas o milagre que Jesus queria aqui para os discípulos é que eles ficassem na casa dos irmãos que eles não levassem nada que eles ficassem na dependência dos irmãos que eles se entregassem que eles fossem conhecidos que eles se fizessem conhecidos e conhecessem seus irmãos e toda vez que a gente vem para a Goiânia toda vez que a gente vem para a conferência para qualquer data que a gente vem para cá a gente cada vez fica na casa de alguém eu tenho tido o privilégio por estar no conselho ministerial também receber vários na minha casa hospedá-los o Cláudio foi passar férias lá em casa agora eu estou aqui na casa deles e é assim é um milagre é uma festa de família a gente chega aqui não é um culto não é uma cerimônia religiosa mas é uma festa de família daqueles que estão entendendo e buscando entender cada vez mais que o verdadeiro milagre é aquilo que Deus quer fazer na nossa vida na nossa relação uns com os outros e é tão bom a gente sair de casa dessa vez eu sabia onde eu ia ficar porque eu tinha combinado com o Cláudio antes mas a gente sai sem saber na casa de quem vai ficar e a gente chega aqui e é surpreendido por um amor assim tremendo o Raul eu conhecia sim o Raul chegou lá não fica na minha casa eu não tinha onde ficar eu quando venho para cá eu encarnei esse espírito eu venho para cá não sei onde vou ficar e fiquei na casa do Raul da Rúbia fui tão recebido lá tão amado lá e a gente tem mesmo esse amor de família e é um privilégio tem sido um privilégio poder estar aqui com cada um de vocês e eu tenho certeza que isso são memórias inabaláveis para a nossa vida para os nossos filhos ver o Ivan com três crianças uma loucura e estar aqui firme então a gente tem certeza que a próxima geração as crianças podem parecer pequenas podem parecer que às vezes não entendem isso mas elas estão bebendo desse espírito e que a gente não se canse de sair e às vezes a gente vai envelhecendo a gente vai criando manias e a gente começa a querer tá, mas vou levar uma sandália extra vou levar uma túnica vou levar um dinheirinho no cinto aqui porque vai que tem um pedágio vai que tem alguma coisa se eu não tiver o dinheiro do pedágio né mas que a gente não perca isso né que a gente continue se dispondo assim para que Deus vá tratando Deus vá guiando Deus vá provendo através dos nossos irmãos amém? Renan participa com a gente aí irmão bom dia gente bom dia vou tentar falar aqui sem ser corrigido pelo Paulo é difícil demais sentado lá do Paulo aqui ainda mais eu como genro é uma pressão e é difícil falar alguma coisa que eu não tenha aprendido dele também então parece que eu estou repetindo as coisas que eu ouço dele eu e o Ivan a gente brinca né Ivan é o nosso é a escola rabínica do Paulo Júnior que é forte e é muito bom como o João disse esse espírito aí de hospitalidade aqui de Goiânia nós estamos em dez casais e três adolescentes aqui conosco fora as crianças né todos hospedados aqui na casa de vários irmãos e tem sido muito intenso esse tempo né agradecer o Raul estou na casa do Raul né tantos rostos aqui que a gente está vendo amigos queridos né que a gente encontrou na conferência também e a gente foi muito ministrado nesses dias desde quinta-feira a gente está lá na conferência foi na conferência na 90 e dentro dessa palavra que o Paulo está falando eu queria abrir meu coração assim com os irmãos porque tem muita a ver assim com o que Deus tem ministrado na minha vida e encaixa bem o texto que eu tenho meditado nesses dias até mesmo Cláudio lá no café com os pastores falou que botou o som na viagem dele ouvindo uma música que é a música de voltar ao primeiro amor né aquela música conhecida que a gente quer voltar ao primeiro amor e Deus lá em Apocalipse 2 fala sobre isso né fala da igreja a carta escrita a igreja de Éfeso aonde os irmãos estavam lá perseverando os irmãos estavam lá defendendo a fé eles estavam perseverando naquilo que era o chamado mas Jesus falou assim olha eu tenho contra vocês uma coisa que vocês caíram vocês abandonaram o primeiro amor vocês deixaram o primeiro amor e Deus tem falado assim comigo nesses dias porque o que é esse primeiro amor né Paulo a gente acha que esse primeiro amor muitas vezes é ficar amando Jesus adorando contemplando Jesus isso é também mas existe uma profundidade quando a gente vai conhecendo Cristo conhecendo o corpo de Cristo que a gente comece a entender que amor que amar é amar primeiro a gente vê no evangelho Jesus falando assim nisso está o amor não que vocês tenham me amado mas eu amei vocês primeiro eu dei a minha vida quando vocês eram ainda pecadores vocês não me amavam e eu decidi me entregar e assim tal como nós tal como eu sou vocês são assim Jesus falou em 1 João 4 tal como eu sou vocês são no mundo então assim o que é esse primeiro amor e Deus tem falado forte no meu coração que primeiro amor é você amar primeiro você voltar à condição de quem ama primeiro de quem olha para as pessoas e entrega espontaneamente aquilo que é a sua vida e que não espera que as circunstâncias funcionem ou que as pessoas funcionem do jeito que eu quero para poder amar sabe então isso é inabalável amar primeiro é o absoluto de Deus as relações do corpo de Cristo é o absoluto de Deus então se tem uma coisa que é absoluta para mim é a minha amizade com o João é o que as memórias eternas que eu e o João temos construído então a chapa é quente a gente discorda a gente briga mas isso são coisas transitórias e pensa em dois caras diferentes diferentes mais essas tensões esses constrangimentos são passageiros mas aquilo que Deus produz na medida que a gente se entrega para a amizade é inabalável e aí Jeremias fala eu quero trazer a memória eu quero trazer a memória o que é absoluto aquilo que me dá esperança são esses vínculos que me dão esperança os vínculos que eu tenho aqui com vocês o Diogão está aqui tantos amigos queridos estou vendo o Tales o Samuel o Wilson está lá tantos irmãos queridos o Cláudio o Netão e isso aí é o que nos mantém num chão inabalável eu não confio nas coisas que eu produzo nos meus sentimentos nas minhas decisões mas quando eu entendo que o que eu estou vivendo passa pelos meus irmãos eu descubro o que é inabalável na minha vida quando eu busco resposta naquilo que a relação pode produzir eu descubro um chão inabalável na minha vida eu descubro um lugar eterno um lugar seguro um lugar onde eu não me sinto mais preso as minhas próprias perspectivas e expectativas onde eu não mais aposto as minhas energias a minha perseverança no que Deus pode me dar eu não quero aquilo que Deus pode me dar Ele já me deu tudo eu quero ser responsável com o que Ele me deu amém gente é uma oração assim da gente buscar mesmo encontrar onde que a gente caiu que a gente deixou de se entregar e eu algumas semanas eu passei muitas lutas recentes assim e eu percebi que pessoas difíceis nos ensinam muito pessoas que a gente sentiu traído nos curam quando a gente entende que Jesus na noite em que foi traído Ele partiu o pão na noite em que Jesus foi traído Ele partiu o pão preste atenção nisso olha a condição com que Jesus partiu a sua vida na noite em que Ele foi traído e a gente se a gente quiser ser curado a gente vai ter que aprender a partir o pão quando a gente estiver sentindo traído se tem um lugar que Deus quer levar eu e você é esse lugar aonde você olha pra pessoa e você você crê no inabalável a respeito dela você crê no absoluto e você não se você não se você não se não é suscente desculpa gente tô com a boca seca você não é susceptível você não é afetado pelo que é abalável você não é afetado pelos pecados das pessoas que os pecados das pessoas são transitórios eles foram pagos lá na cruz o absoluto de Deus já foi liberado sobre nós então assim eu passei uma luta aí recente e eu adiei algumas conversas difíceis adiei tem as vezes a gente adia e aí quando a gente adia a gente deixa de amar primeiro porque a gente fica esperando o outro vir até nós a gente espera que o outro libere virtudes sobre nós e não a gente lá e ó esse é meu corpo partido em seu favor os pecados estão perdoados meu coração está aqui firmado no absoluto minha mão está estendida e isso não muda por causa do seu pecado o seu parente difícil amigo difícil ele precisa encontrar você imutável inabalável porque você não é refém do pecado dele você não perde o amor o compromisso porque o outro está exigindo mais de você mas você antes de tudo já se entrega antes de tudo você está lá partindo a sua vida na mesa então eu queria só concluir assim nesse espírito mesmo que você nessa manhã o que o Paulo falou sobre estar no inabalável de Deus que a gente dê passos nesse chão de quem se entrega de quem ama primeiro porque grandes coisas Deus vai fazer quando você decidir amar primeiro talvez você não esteja amando primeiro talvez você esteja adorando Jesus mas você faz a obra de Deus você ganha você trabalha você prospera mas você às vezes abandonou a condição de quem percebe as pessoas e se entrega por elas na sua profissão onde você está na sua cidade eu queria deixar essa palavra Paulo porque é um momento de cura na minha vida está sendo então eu queria dizer assim estou sendo curado no processo tem 11 anos 12 anos que eu caminho com o Paulo Júnior e eu já ouvi essa palavra várias vezes e com um pouquinho de desatenção a gente cai eu caio nesse lugar a gente cai nessa condição passiva de quem fica esperando e não é intrometido como o Paulo pregou lá na conferência que o homem de Deus ele é intrometido ele entra ele se entrega ele pergunta ele se expõe ele se rasga ele se lança ele se arrisca não há fé sem risco não há fé sem risco de ser morto posso me intrometer aqui só para emendar uma fala aqui na fala do Renan eu estava pensando assim na amizade que só o Espírito Santo pode produzir dentro de nós essa amizade inabalável e eu tive o privilégio de receber o César Cristina lá em casa na semana antes de vir para cá aí eu viajei a trabalho viajei de novo para cá e a gente teve um tempo tão bom com eles mas tão bom que a gente está indo agora amanhã de manhã eu estou indo para Uberlândia para passar dois dias com eles a gente estendeu a nossa vinda para ir para a casa deles para estar com eles lá e eu fiz aniversário quando o César estava lá em casa e eu fiz 32 e ele vai fazer 64 e ele falando que eu estava com a idade que era metade da dele e agora eu estou lá no Cláudio e o Luca acho que tem a minha idade a metade da minha idade ele tem 16 então a gente está falando de 16 32 e 64 hoje eu acordei cedo fui pedalar com o Luca ontem a gente saiu para dar uma caminhada eu, a Lou e a Laurinha foi levar a gente para dar um tour no condomínio passear no lago e eu vejo o quanto que Deus tem me abençoado com amigos maravilhosos como que eu tenho acessado a vida de irmãos de 10 anos como eu tenho acessado a vida de irmãos de 16 anos de 64 anos e não há barreiras não há distâncias porque o Espírito Santo produz essa amizade na nossa vida eu olho para a vida do Renan como ele é diferente de mim o Ivan é mais fácil para mim porque a gente é parecido em vários aspectos mas eu vejo como existe esse amor meu cunhado é um exemplo meu concunhado é um exemplo a gente não tinha nada para dar certo a relação lá na nossa igreja a gente já falou disso mil vezes e hoje a gente tem um amor um pelo outro antigamente se alguém falava mal do Eduardo eu falava junto e hoje se alguém fala mal do Eduardo eu posso até falar mal dele mas se alguém falar eu pá já dou uma paulada não vem falar mal do meu cunhado e são frutos que só o Espírito Santo pode produzir na nossa vida então se a gente não se lançar nisso se a gente não se lançar para viver as relações inabaláveis a gente vai toda hora ficar machucado a gente vai toda hora ser frustrado pelas nossas expectativas pelo nosso senso de direito porque ele é diferente porque aquilo ali não tem mais jeito mas que a gente se lance mesmo a viver o que o Espírito tem para nós amém só queria dar mais esse testemunho toda responsabilidade transferida é culpa a responsabilidade ela não é transferida ela é compartilhada então eu entendo o tempo da minha responsabilidade compartilho ela então não há não há substituição na responsabilidade hoje eu cumpro uma responsabilidade de 66 e ajudo um de três assumir a responsabilidade dele o João tem responsabilidades como criança de dois ele não tem a culpa dos erros ele tem a responsabilidade do conhecimento e às vezes a gente fica punindo as pessoas nos seus erros em vez de ensiná-las sobre a responsabilidade do conhecimento a culpa vai produzir lembranças ruins nós temos que ajudar a produzir o que é memórias e nesse sentido é tão tremendo isso que hoje na primeira reunião nossa aqui nós tivemos conosco o Dênio o Dênio é o pastor do Ministério Dínamos lá de São Paulo e foi uma surpresa ele está aqui e a gente sentou aqui de maneira surpreendente fomos compartilhar sobre essa mesma perspectiva e sem nenhum aviso prévio o Dênio veio entregar ele começou a entregar o que ele tinha para entregar ele não sabia o que estava no meu coração e quando ele começou a compartilhar a palavra que Deus colocou no coração dele foi sobre cisterna e poço e como é que a gente pode numa expectativa equivocada conceituar um poço como se ele fosse uma cisterna a gente conceituar o poço na expectativa da satisfação da necessidade como se fosse só uma cisterna por isso que Deus diz eu fiz de vocês um poço de águas vivas e vocês se tornaram cavadores de cisternas rotas Deus não mandou você ser um cavador de cisterna Deus levantou a gente para ser um descobridor de poços às vezes você vê um homem de Deus furando um buraco e você pode achar que ele é um cavador de cisterna ele é um descobridor de poços porque ele não foi lá em função da necessidade que ele tinha da água ele foi orientado por Deus para revelar de onde a água emanava então ele não foi movido de necessidade ele foi movido de orientação então ele não está criando uma estrutura que satisfaça a necessidade dele de beber água ele está sendo orientado por Deus a despertar a fazer aflorar um recurso que já estava para que aquilo atenda todas as gerações depois dele não só a necessidade dele porque o poço vai continuar o que? fluindo deixa eu te dizer uma coisa se fosse para ser furador de poços nós nasciamos minhoca Deus tinha feito a gente minhoca você já imaginou a relação custo-benefício se a gente fosse cavador de cisterna se fosse para furar buraco amado a gente nascia com a unção da minhoca que é por natureza um furador de buraco você nascia verme você nascia cupim minhoca tatu verme é isso que a gente nascia alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não? agora você facilmente confunde só porque você entendeu que é um buraco com água dentro agora deixa eu te falar uma coisa o técnico aqui me ajuda a manter o alinhamento em tese no planeta terra dependendo do período do ano qualquer buraco que você furar no planeta terra você vai achar água é só uma questão de profundidade você vai quase que invariavelmente esbarrar num lençol freado agora isso não quer dizer que você achou um poço pode dizer que você achou uma poça então existem poças d'água submersas porque dependendo da época do ano a água vai percorrendo uma superfície permeável até ela encontrar uma superfície impermeável e formar sobre aquela superfície impermeável uma poça aí você fura um buraco você vai encontrar uma água que foi drenada na forma de uma poça aí a poça pode ser mais funda ou mais rasa mas ela é perene porque ela não é uma fonte ela é só uma porção de água acumulada drenada da chuva ou de uma enxurrada ou de um caminhão pipa capotou naquela desgraceira lá aí lá 40 mil litros d'água entrou naquela areia encontrou um trem estar lá guardado por um jacu e lá furar um buraco e achar que porque esbarrou numa poça achou um poço tá caro ou não aí a gente faz pior aí a gente forma uma cidade em volta da poça cria a universidade da proteção da poça após graduação do desenvolvimento urbano a partir da poça e junta um punhado de menino pra ser cuidador de quê de poça não tem terapeuta no planeta que consegue salvar um ser humano desse porque ele virou o quê cuidador de cisternas rotas isso tá na bíblia vocês estão furando buracos encontrando poças d'águas pensando que isso é um poço e isso são cisternas que sucumbem que apodrecem ainda a gente monta uma equipe de limpador de cisterna pro cara ser soterrado fazendo um serviço inútil libertação libertação se você for orientado pelo espírito santo ele vai levar você num deserto deserto todo mundo fala assim João larga a mão isso não tem jeito é deserto e pior tá cheio de inimigo só tem gente lá que quer destruir você você é um gafanhoto eles vão acabar com você não é lutando contra você não é pisando você é igual pisa uma barata você é uma barata que avua você é um grilo grande eles são gigantes é um desafio inútil aquilo é deserto ninguém quer morar lá e você insisto se pedir para te explicar você não sabe explicar porque é uma força interior é um negócio é um impulso é um chamamento que não é a culpa dos seus pais não é a culpa de ter que satisfazer as expectativas de ninguém de sogro de sogro de pai de ninguém é um ímpeto é uma vontade é um fogo que ninguém apaga e que você também não culpa ninguém se quiser ajudar ajude se não quiser também está tudo certo é a sua razão de vida é o ar que você respira é aquilo que te move é o que você conhece no mais profundo do seu interior e que talvez os seus pais te ajudaram a conhecer mas também não ajudou perder o privilégio porque a vontade de Deus é fiel e ainda que até os seus pais tentaram atrapalhar isso em você enchendo sua cabeça de farinha o trem está lá a semente inabalável incorruptível do Espírito Santo de Deus que te gerou lá na eternidade para ser um descobridor de poços ninguém apaga e aí você se depara com o deserto você fala agora lascou e está lá aquela vontade interior um fogo inapagável e você começa a furar e de repente água jorra água jorra e não jorra só para você não jorra para todo mundo que vier beber e você acha que jorra só para quem é inteligente que o que você está entregando é só para quem consegue entender não amados jorra tanto que ainda que você seja um camelo trazido pela mão de um estrangeiro vai ter água até para quem até para os camelos o cara nem parece mais ser humano você olha nele e fala assim não com todo o respeito está mais para camelo para gente vou falar uma coisa até os camelos vão beber dessa fonte Deus é maravilhoso os frangos vão beber porque quando o Jonas quis ficar nervoso com Deus Deus falou João você não sabe da missa metade eu amo as galinhas desse povo eu sei contar o número de frango que eles criam no quintal você vem falar para mim de condenar uma cidade você vem falar para mim de fazer juízo contra uma pessoa que te ofendeu você quer que eu condene alguém que quis a sua destruição eu o formei eu conheço ele antes de criar tudo são para eles as minhas fontes eu não estou aqui para manter suas cisternas são para eles as minhas fontes ou você vive o privilégio de abrir essas fontes ou você vai virar comida de peixe ainda que você chama isso de baleia e fala que não é peixe porque o povo fala que a Bíblia está errada porque foi um grande peixe e não tem um peixe grande para engolir e fala que se foi podia ser uma baleia mas baleia não é peixe isso é uma coisa que aconteceu milhares de anos depois de Jonas porque talvez o critério para dizer se era peixe não é se era mamava ou se botava ovo ou se cantava de manhã nadou é peixe voou é ave então pode ter sido uma porque nós queremos enquadrar agora até a baleia dizendo que ela não é peixe onde é que nós fomos parar com a cabeça olha o nosso nível de demência aí nós temos que ficar doido mesmo pedrão era uma baleia e baleia era peixe nós é que batizamos depois com outro nome não fica doido não glória a Deus porque nós não estamos aqui para fazer a manutenção de cisternas rotas nós estamos aqui para continuar abrindo os poços e eu não sei se é um camelo que parece uma baleia e não sei se porque bota ovo não é ave amém sei lá rapaz eu sei que é o seguinte independente de ser mamífero ovíparo tem sede e fome e para isso Deus preparou o alimento e a água antes de colocar qualquer um no mundo e como ele colocou antes ele não levantou furadores de cisternas como quem está desesperado para encontrar água mas ele levantou descobridores de poços que ele previamente colocou para que ninguém mais tivesse fome ou sede mas aprendesse com um poço que todo filho de Deus é poço e não furador de cisterna então nós estamos usando a sensibilidade para saber onde os poços já estão nós não fomos lá em Floripa furar mais uma cisterna nós fomos lá só descobrir aqui e pela graça de Deus um desses poços joga água além de casa dorme com esse barulho você vai olhar para esse cara e achar que ele é uma cisterna mal furada mas eu posso dizer que ele foi um poço bem cavado porque eu bebo das suas águas glória a Deus amado sabe de onde vem essa água lá de Floripa sabe quanto que essa água viaja para chegar até aqui mil e novecentos reais essa é a definição da Bebel assim Renan você tinha que levar minha irmã para uma distância de dois mil reais não é quilômetro ela conta em real mas vale não vale Bebel não vale beber dessas águas é isso amados recebe essa palavra e para de trazer para sua casa o peso e a culpa de furadores de cisternas e levanta dentro da sua casa a certeza de que nós somos o que descobridores de poços a mulher samaritana tinha transformado o poço de jacó na cisterna dos samaritanos chamava de poço mas era a cisterna dos samaritanos não transforme o poço que Deus cavou na sua vida na sua cisterna porque ele vai enterrar isso em nome de Jesus a gente vai encerrar aqui orando não peça para Deus abençoar o que foi mal começado mas peça para Deus te revelar o quanto você já foi abençoado para você começar bem todas as coisas não gaste mais um minuto da sua vida indo atrás de uma benção mas gaste todo tempo da sua vida sendo um abençoador é isso que o Renan e o João estão compartilhando aqui com a gente o privilégio de ser um abençoador amar primeiro o que é amar primeiro o que o João leu para a gente aqui eu não devo carregar comida eu não devo carregar dinheiro sabe por que amados porque a gente nunca carrega comida nem dinheiro a gente carrega benção virtude se eu levar um queijo se eu levar um queijo daqui porque eu sempre levo um queijo daqui lá para Floripa não é para eu comer na viagem amados é para eu abençoar a vida dos meus irmãos pode claro é eu gosto muito de cozinhar e virou meme já lá em Floripa porque um dia estava eu minha esposa compartilhando e aí eu falei que eu gosto muito de cozinhar peixe camarão e aí eu falo que às vezes eu vou ela é que segura as contas lá em casa eu sou mais e aí eu vou na peixaria volto cheio de camarão coisa ela olha comprou camarão de novo não sei o que é caro camarão está caro né e aí eu brinco assim mas é o que eu gosto de fazer não é pelo camarão mas é porque eu entrego o melhor que eu posso é o espírito comunicado através daquele camarão né e isso me enche muito de alegria fazer isso né e não é pelo camarão não é pelo pelo bem ali pela comida mas é o espírito que se comunica né e aí virou meme lá né porque eu eu me emocionei na hora e chorei assim falei e nunca tem faltado camarão porque a gente não está falando daquilo que é material eu não estou falando do preço do camarão mas eu estou falando que o meu camarão pode transformar na vida do meu irmão e aí eu saí desse culto que foi esse testemunho virou meme e aí chegou um irmão que fazia um tempo que eu tinha falado para a Lua a gente tem que receber eles na nossa casa o irmão chegou para mim e eu não tinha relação com ele ele chegou para mim e falou assim eu vou comprar camarão e você vai lá na minha casa fazer o camarão para nós e aí na outra semana eu fui na casa deles e a gente teve um encontro maravilhoso né a gente acessou um outro gerou uma amizade e eu vejo que tudo isso foi transformado através desse camarão mas não é o camarão é o espírito de oferecer o camarão não é o camarão do João é o João do camarão então quando é o João do camarão pode ser um camarão desenhado no papel que vai fazer o efeito se não tiver camarão para cozinhar desenha um camarão e é o João do camarão glória a Deus eu prometi para me redimir vem cá Raul vamos cantar a música que é o nosso mantra é o mantra da congregação alfa vem cá e ela vai dar toda a pimenta nessa canção ela vai conduzir é o seguinte aqui entre nós nós assumimos a responsabilidade então o nosso momento de contribuição aqui é um ato de responsabilidade todo mundo aqui já sabe qual é a sua responsabilidade assume quem quiser participar de maneira espontânea desse processo fica à vontade mas estamos em casa amém uma semana mesmo de junção mas não saia vamos viver vamos receber esse tempo e lá na saída nós estamos lá com alguns livros lá do mesa preparada nesse empenho aí e a gente quer fazer uma publicação nós estamos lançando nós estamos em vias de lançar um livro redentivo que é o Culpe Graça em parceria com a editora Ultimato e aí a gente quer mesmo que você coopere uma das formas de você cooperar é comprando esse material sacola a camiseta que está lá e o livro Chega de Regras DNA e Propósitos que fala bastante daquilo que a gente está falando aqui natureza identidade e propósito a igreja nessa perspectiva e também alguns exemplares ainda que restaram do Ele Teve Fome em inglês e espanhol amém então não vá embora vamos encerrar esse momento com louvor com adoração amém e desfrutar tudo isso o Renan João turma de Floripa o Ralfilho está representando aqui agora essa junção de Goiás com Florianópolis o boneco ele ganhou de vocês de Floripa e é claro Esmeraldina apesar de tudo então Goiás e Santa Catarina juntos amém filho amém queridos eu queria te convidar então você agora a fechar os seus olhos a gente escuta uma palavra tão profunda como essa que esses três homens de Deus nos entregaram eu estava até comentando ali com o João a gente que faz pedagogia vai pegando os cacuetes o aprender e o corresponder ao aprender ele requer um momento ele requer um momento ambientação contato com aquele objeto de conhecimento então eu queria te fazer uma convocação que você agora pudesse Paulo Juno brinca que a gente essa canção é o nosso mantra porque é mesmo nós repetimos isso lá em casa cantando declamando como poesia às vezes orando mas sempre nos lembrando que nós assumimos um compromisso de ser de ser na terra uma expressão do nosso Deus vivo então eu queria que você pudesse se você nunca ouviu ou se já ouviu ou quiser cantar mas que seja cantado em forma de uma oração porque eu creio que nessa manhã o Senhor nos entregou coisas que nós podemos corresponder dizendo eu quero ser e se você sentiu isso no seu coração nós que somos pais maus a Bíblia diz que nós que somos pais maus gostamos é tão bom quando a gente vê um filho da gente arrependido e dizer assim pai eu entendi me perdoa pai eu entendi agora eu quero ser é tão bom isso é tão bom quanto mais o nosso pai celestial aguarda vai fazer diferença com o amor dele não faz pro meu que às vezes sou uma mãe tão tão fraca mas pro nosso pai conta uma coisa que a gente fale manifeste aquilo que está no nosso coração pra ele então se você sentir o desejo nessa manhã dizer eu quero ser como uma flecha afiada na mão do arqueiro eu quero ser uma ponte que liga pessoas enfim amém vamos cantar isso nessa proporção de um apelo pra nós nessa manhã amém irmã amém amém o